Oi. Oiê. Tudo bem? Estamos aqui com mais um cover, pessoal. Parado no bailão. Que nem o Neymar, né? E eu... parado no bailão. E eu... assistindo... poverzão. Boa. E o popozão no chão. Nem precisa falar mais nada, né? Tá bom, já? Tem que falar no like, só. É. Parado no like. Essa pessoa não curtiu essa parada aí já, essa abertura. Deixa seu like aí. O comentário. Ativa o sininho aí pras notificações que é importantíssimo também. E agora vamos pro vídeo de verdade. Vai. Ficar parado aqui. Parado no bailão. Isso é um coverzão. É, isso é um coverzão. Foi. É que eu queria muito, mas ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido e não é à toa que eu me jogue no Mandela. Foi que eu me jogue no Mandela. Um, dois, três, bora. Eu. Parado no bailão. E ela com o popoza e o popoza no chão. 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 Eu. Parado no bailão. Ela agrupou o pozão e o popozão no chão 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 Vai, safoneiro de zero É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tomo por ela pra manter uma menação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me jogue no Mandela Foi que eu me jogue no Mandela Eu parado no bailão Ela agrupou o pozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Parado no bailão Ela agrupou o pozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Jogue esse popozão No chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Legenda Adriana Zanotto